Black Friday chegou. Muitas pessoas estão se preparando, já estão pesquisando, verificando os preços e planejando as suas compras com antecedência. E para quem prefere fazer essas compras presencialmente, o comércio de rua estará aberto sexta-feira até as 9 horas da noite. É a novidade. Vamos ver. Promoções nas fachadas das lojas já avisam os clientes que se a Black Friday ainda não chegou, ela está por vir e com muitos descontos. Isso porque muitos lojistas anteciparam os descontos de Black Friday e muitas pessoas já estão aproveitando. Já peguei a promoção, já. O que você comprou? Sandália, chinelo. E estava na promoção boa? Estava, estava. Se tiver nas condições, nós vamos comprar, sim. É uma época importante porque o 13º começa a cair a primeira parcela já dia 30, então o consumidor está com dinheiro e o lojista está com produto. Então existe aí uma troca bacana aí entre essas duas partes. Por outro lado, tem gente que ainda está estudando os melhores preços e descontos e planeja fazer as compras somente na sexta-feira. Então eu vim acompanhando os preços já para ter certeza que realmente é Black Friday, né? Mas eu vou, vou comprar, sim. Estou acompanhando. Provavelmente eu vou fazer alguma compra pela internet mesmo. Aí eu verifico os preços nas lojas, mas geralmente a compra é feita pela internet, onde os preços são melhores. O intuito da Black Friday é liquidar o estoque para renovar a coleção no próximo ano. O lojista desova aqueles estoques que muitas vezes estão ali parados, às vezes alguma peça de monstruário. E o consumidor tem a oportunidade de comprar esses produtos num preço menor. 29 de novembro é o dia oficial da Black Friday. A data teve início lá nos Estados Unidos, mas se popularizou no Brasil já há alguns anos. Para aquecer as vendas e chamar a população para o centro de Londrina, o comércio de rua vai funcionar em um horário estendido nessa sexta-feira, até às 9 horas da noite. Aquele lojista que, porventura, quiser abrir sua loja até esse horário, tem essa autorização a funcionar.